Existem peças que são monólogos, né? Tu já assistiu, né? É bem solitário, sim. Alguns, o Diário de um Louco, por exemplo, com o Diogo Vilela. Essa aqui me marcou, eu fui ver quatro vezes o Diogo Vilela. Porque aquilo era arrebatador. Terminava uma peça em que ele vai contando a vida dele, é um funcionário público e tal, e aos poucos ele vai falando coisas, não, que o rei da Inglaterra me recebeu ontem. Aí você vai, ué, esse cara tá maluco. Ele não tá no castelo, ele tá no manicômio. E hoje me bateram, os funcionários me bateram, me jogaram água fria. Como são medievais as formas de tratar um coiso. E no final ele terminava, em cima da maca. Meus corséis, meus corséis, avante, pra que não veja mais nada nesse mundo. Corséis, meus corséis. E terminava. Tipo um Dom Quixote, assim. Mamãe, mamãe, você sabia que o imperador da Rússia tem uma verruga na ponta do nariz? É uma coisa, assim. Falando aqui, você fala, que maluquice. Parece que o negócio vai te levando, vai te levando.